Em meio a turbulência que teve em 2020, ninguém para a caveira nem a porra do Covid Material esticado presente na arquibancada, tricampeão no rural, tamo ostentando as taça Triste e fraco charada, os cara perde a linha, só ganharam esse ano o bonde da escovinha Tamanha a diferença, já não temos rival, nosso foco agora são títulos internacionais Terceira. Amém! Eu sou cabela sincerou, sou furacão até morrer, minha cancinha é um terror, vivo capaz de cantar, alegrada que eu vou, alegrada que eu vou, eu sou cabela sincerou, que eu vou, ai grama sincerou, vivo capaz de cantar, alegrada que eu vou, alegrada que eu vou, alegrada que eu vou, alegrada que eu vou.